Música Na última sexta-feira, a desembargadora Socorro Guedes do Tribunal de Justiça do Amazonas indeferiu o pedido de suspensão da liminar dos vereadores Amon Mandel e Rodrigo Guedes que impede a construção do novo prédio da Câmara Municipal de Manaus Proposta do presidente da casa, vereador Davi Reis Conhecida como Puxadinho da Câmara, a obra tem um custo total de aproximadamente 32 milhões de reais Trata-se de um prédio de quatro andares e 12 mil metros quadrados, conforme o plano diretor O projeto prevê gabinetes para 10 vereadores a mais do que o número atual que está no limite assegurado pelo artigo 29 da Constituição Ele permite 41 parlamentares para municípios que possuem entre 1,8 e 2,4 milhões de habitantes Atualmente, estima-se que Manaus possua 2,2 milhões É um processo muito obscuro, ele não foi colocado no Câmara Digital que é o sistema de processos administrativos e legislativos da Câmara Municipal de Manaus para que tanto os parlamentares quanto, acima de tudo, a população e a imprensa tenham acesso justamente para poderem fiscalizar o erário público A Procuradoria da Câmara Municipal chegou a recorrer de decisões anteriores com o argumento de que a construção assegura conforto para os vereadores, colaboradores e a população além de atender à vontade da maioria Por fim, identifica um dano irreparável caso a proposta não seja atendida Chega a ser absurdo argumentar que Manaus vai sofrer um dano irreparável caso esse processo de sucessório não siga, uma vez que essa obra só seria necessária nos próximos 40 anos O arquiteto do projeto original da Câmara, Queque Souza, destacou que pode ir à justiça contra a construção do Puxadinho caso não seja chamado para avaliar a obra Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas E aí